E quem entra comigo aqui conferindo os lançamentos do verão de 2007, Eliana Tranquezzi, tudo bem Eliana? Tudo bom, tudo ótimo. Como é que anda a nossa Daslu falando aí para o Rio Grande do Sul? Está se preparando para o verão, dia 8 de agosto tem lançamento lá da coleção nova. Olha que bacana. Bom, aqui do São Paulo Fashion Week muitas marcas Eliana? Ah, muitas marcas. O Ricardo Almeida está abrindo a loja agora provavelmente em agosto ou setembro, a loja dentro da Daslu. E a Triton, Fórum, nossa, quase todas. Vou dar um look geral na Eliana, está básica. Onde é o jeans, Eliana? Eu sou básica. E a bolsinha, a bolsinha? É Louis Vuitton, a sandália Louis Vuitton. Lançamento da campanha da Gisele. O casaquinho é da Chanel, a camiseta é da Daslu e o jeans é dos importados da Daslu. Olha, fala para a gente como é que está a situação da Daslu em relação a essa história de governo, fiscalização. Está indo tudo sob controle? Está indo tudo sob controle. Hoje nós estamos aguardando a liberação do radar, que é aquele certificado que a gente tem que ter para fazer as importações. Está demorando um pouco para sair, então está prejudicando muito os nossos negócios. Mas a gente tem confiança que vai dar tudo certo. No primeiro momento um grande indignamento deve ter tido. É, eu acho que bastante, né? De todo mundo. Tantos anos trabalhando, uma história que vem de muitas décadas. E aí acontece essa história toda, com tanta coisa acontecendo em Brasília. É, mas a gente vai se recuperar, se Deus quiser. Tá bom, Eliana Tranquese, proprietária da Daslu, conferindo os lançamentos do verão de 2007. Obrigada, Eliana. Obrigada.